Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Pega em minha gravata Querendo dar um nó Tem mulher tirando o fiapo Que tem no paletó Outro chega no meu carro Espanador do pó De longe vem muita gente Dizendo ser meus parentes Por parte da minha avó Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Tem mulher que vai lá em casa Cuidado por ió Tem mocinhas me chamando Pra gente pro forró Mas eu sou macaco velho Prefiro andar só Ninguém trepa em meu cangote Dessa turma de serrote Não tem um pingo de dó Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Depois que eu ganhei na loto Vi minha viola em caco Acabou a minha fase Eu já não aguento mais A turma dos puxa saco Depois que eu ganhei na loto Eu já não aguento mais Obrigado.